Um incêndio destruiu uma casa de fundos na rua José Nácleo Davi, bairro Belo, na noite desta terça-feira. A casa estava vazia há mais de um ano. Duas viaturas dos bombeiros voluntários foram deslocadas para apagar o incêndio. Segundo informações extra-oficiais, o fogo teria começado em função da queima de mato, próximo à casa, que era totalmente de madeira. Cerca de 2 mil litros de água foram utilizados para combater o incêndio.